Qual será o sentido O final que falta Para o mundo acreditar Que o Senhor é Deus eterno Não preciso de ver muito mais Não preciso de ver muito mais Quando o mar abriu foi fato Revelando o seu poder A natureza é tão linda Não preciso de ver muito mais Não preciso de ver muito mais Tu és o Senhor, Criador do Universo Tu és o Senhor, Pai de todas as coisas Tu és o Senhor, Rei de todo o poder Tu és o Senhor, a esperança dos homens Tu és o Senhor, Criador do Universo Tu és o Senhor, Pai de todas as coisas Tu és o Senhor, Rei de todo o poder Tu és o Senhor, a esperança dos homens Não duvido mais de Ti 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 Eu creio com minha fé Quando o mar abriu foi fato Revelando o seu poder A natureza é tão linda Não preciso de ver muito mais Eu não preciso de ver muito mais Tu és o Senhor, Criador do Universo Tu és o Senhor, Pai de todas as coisas Tu és o Senhor, Rei de todo o poder Tu és o Senhor, a esperança dos homens Tu és o Senhor, Criador do Universo Tu és o Senhor, Pai de todas as coisas Tu és o Senhor, Rei de todo o poder Tu és o Senhor, a esperança dos homens Louvai ao Senhor, Aleluia 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 Louvai ao Senhor Não duvido mais de Ti Não duvido mais de ti, Senhor Não duvido mais de ti, amor Não duvido mais de ti Eu creio com minha fé Eu creio com minha fé Eu creio com minha fé